Olá pessoal, hoje estamos no Orquidário do Origom, no meio dessas orquídeas maravilhosas. Agora é época do Dendróbio, olha várias cores. E o motivo da nossa conversa hoje é para ensinar para vocês como que faz o substrato que nós usamos aqui no orquidário. Então o Vanderlei vai estar mostrando para vocês como é que faz o preparado. Tudo bom Vanderlei? Tudo bem pessoal, meu nome é Vanderlei, sou do Orquidário do Origom e hoje vamos falar em específico sobre o nosso substrato. O nosso substrato já vem há um bom tempo no mercado e a gente está tendo uns bons resultados com ele. Um ótimo enraizamento de plantas e utilizando o nosso substrato da maneira que a gente está falando, nós não estamos tendo mortalidade de plantas. Hoje eu vou mostrar para vocês quais são os tipos de substrato que o pessoal utiliza, que tem por aí. Aí depois eu vou falar para vocês como é o meu. A gente tem a casca de pinos, o chip de coco, o esfagno e o basalto, a brita, que são as coisas mais utilizadas, mais conhecidas para o pessoal que tem. Eu tenho mais aqui junto hoje, o isopor e a casca de arroz carbonizada. Esses são os itens que a gente trabalha. Eu tenho dois, vou falar primeiramente do basalto, para depois passar para as outras fases. A brita que o pessoal utiliza em muitos vasos, vocês podem observar que não é a brita escura, que é a brita nossa do nosso basalto. O nosso basalto, ele não serve para a orquídea. A brita que a gente utiliza em orquídeas, ela tem uma coloração diferente da nossa, tá? Essa brita que tem mais coisas brancas junto com ela. Podem ver, muitas britas são assim, nesse estilo. Essa é a brita ideal, essa brita não serve. Tá bom, pessoal? Por que que o pessoal utiliza a brita? Para dar um volume maior e um peso no fundo do substrato, do vaso. Para a gente dar volume no fundo do substrato, o que que eu utilizo? O isopor. O isopor é um produto inerte. Ele não degrada a natureza utilizando ele. Nós vamos estar favorecendo a natureza. Então, o que que a gente faz? Primeiramente, embaixo de um vaso, a gente utiliza uma quantidade de isopor. A quantidade que vocês quiserem de isopor, pelo tamanho do vaso que vocês tiverem. Esse isopor picado, da menor maneira que vocês puderem fazer. Esse vai drenar muito bem, melhor do que a brita, do que o vaso de vocês. Passado isso, pessoal, a minha maneira de trabalhar com substrato. Esse é somente o fundo do vaso. O esfagno e a brita eu não utilizo daí. O esfagno só em casos específicos onde você precisa de uma planta que precisa de uma quantidade maior de umidade. Em algumas plantas elas precisam isso, mas não são tão frequentes como as que a gente utiliza no dia a dia. O que que a gente faz? A gente faz a mistura desse substrato, pessoal. Depois de feito a retirada do tanino, uma substância que inibir o crescimento das raízes, das orquídeas. Então, a gente faz aqui no nosso orquidário, a gente faz essa retirada desse tanino. Depois disso, a gente utiliza em partes nos vasos, tá, pessoal? A casca de arroz, a casca de pinos, o chique de coco e a casca carbonizada. A gente faz a mistura dela. Deixando, fazendo, é melhor fazer a mistura num vaso separado com isopor, para o isopor não ficar por cima. Eu vou fazer só superficial para o isopor ficar lá embaixo. Olha, o meu substrato, ele tem essa aparência. Com bastante casca de arroz. Hoje, a casca de arroz é um item essencial na cultura das orquídeas. Por quê? Porque a casca de arroz, carbonizada, tá, e na medida certa, ela é altamente rica em silício. E o silício é um dos nutrientes que precisa, que a orquídea necessita para fazer o enraizamento. Quando você trabalha com uma orquídea com bastante silício no substrato, ela enraiza bem. Feito isso, pessoal, a gente, em cima desse substrato, a gente pode transplantar qualquer tipo de orquídeas. Desde a simbidium, desde a simbidium, dos dendobrions e das outras orquídeas em gerais. Qualquer uma delas pode ser feita. Ok, Wanderlei. Então, hoje, pessoal, ficamos com a dica do substrato. Curtam o nosso canal, sigam. E nós vamos, em breve, estar passando para vocês novas orientações.